Esporte, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais pra você aqui na TV Sinec, a sua TV online vinte e quatro horas no ar. Fique bem informado, TV Sinec, vinte e quatro horas no ar. Jornalismo e notícias. Jornalismo e notícia. Olá gente, está no ar o programa Abraão Esteves em entrevista pela TV Sinec. Hoje estamos entrando no ar aí com o programa de número três mil quatrocentos e vinte e três. Você pode também, claro, estar vendo aí o programa Abraão Esteves em entrevista, quanto outros programas que são veiculados aqui na grade da emissora pelo YouTube. No YouTube é só você digitar TV WCA ou Andréa, você vai encontrar os vídeos do programa Abraão Esteves em entrevista. Eu quero mandar um recadinho para você, meu amigo ou minha amiga que está ligadinho aqui na TV Sinec, no programa Abraão Esteves em entrevista. Você pode acompanhar, inclusive a maioria das entrevistas das personalidades que por aqui passam nos jornais Gazeta de Interlagos e no jornal aí, quer dizer, os jornais Gazeta de Interlagos e também o Gazeta da Região Sul. Na coluna exclusiva do Abraão, a gente publica aí a passagem dos nossos entrevistados aqui pelo estúdio. Hoje eu estou recebendo a jornalista empresária e também presidente da Aissu, Associação Empresarial da Região Sul, Juliana Lopes, que já se encontra aqui conosco, nós vamos bater um papo legal. Você vai entender e compreender o que é realmente uma empresa de comunicação e também é claro sobre a Aissu, uma entidade que reúne todos os empresários da Zona Sul de São Paulo, uma associação fantástica que congrega empreendedores em geral, ligado a vários segmentos da indústria, comércio e serviços. Comigo aqui do estúdio, Juliana Lopes, você está bem? Olá, Abraão, vou bem sim. Obrigada pela oportunidade. Bacana. Juliana Lopes é jornalista, empresária, presidente da Aissu e está aí no mandato do BNU 2017-2019. O site da entidade é o www.aisu.com.br. Olha, ela é diretora da empresa Sugestiva Comunicação e vamos aí pedir para a Juliana falar um pouco sobre a Sugestiva. Juliana, o que é a Sugestiva Comunicação? Então, Abraão, a Sugestiva é uma agência de comunicação. Nós trabalhamos com foco em assessoria de imprensa em alguns segmentos específicos, onde eu tenho mais know-how, que é decoração, moda, beleza, gastronomia, serviços. Enfim, é uma agência que visa atender os nossos clientes nas demandas de mídia, por assessoria de imprensa, assessorá-los na questão da assessoria de imprensa. Bacana. E como está o mercado nesse segmento, Juliana? Abraão, como está acontecendo no Brasil todo. É um segmento que realmente está sofrendo um pouco com a crise econômica, assim como todos os outros segmentos. E houve uma mudança no mercado nos últimos anos. Eu estou nesse ramo há 15 anos. A Sugestiva Comunicação existe há 15 anos. Então, eu tenho uma longa história dentro da comunicação e pude acompanhar muitas mudanças nesses 15 anos. Quando eu iniciei, ainda estagiando em assessoria de imprensa, não existia mídia digital, não existia nada. Nós mandávamos as imagens para o jornalista através dos filmes ainda. Então, eu pude acompanhar uma mudança durante esses 15 anos. E, durante esses 15 anos, nós tivemos que nos readequar no mercado de trabalho e de comunicação. As revistas, a mídia impressa, infelizmente, está sumindo. Ela está desaparecendo. E, em contrapartida, as mídias digitais estão ganhando grande espaço. Então, nós tivemos que nos readequar a esse novo momento, a esse novo mercado. Os nossos clientes também, que gostavam muito do impresso, teve que se readequar a ter uma clipagem, um retorno de mídia mais digital. Então, é uma mudança. E, como eu falei no início, o país vem passando por uma crise econômica. E esse é um mercado que sofreu muito, justamente pela crise. As pessoas, quando elas vão investir, elas tendem a deixar de imaginar que a comunicação, que a publicidade está em último plano. Não, não é. Você tem que investir, você tem que fazer propaganda. Só que esse acaba sendo o último plano das empresas. Então, nesse momento de crise econômica, infelizmente, nós estamos sofrendo um bocadinho. Juliano, você acredita, como jornalista, que realmente a mídia impressa está sumindo? Você acredita nisso? Vai acabar a mídia impressa? Na sua ótica, vai acabar a mídia impressa? Não, não diria que vai acabar, Abraão, mas reduziu muito. As revistas, quando eu comecei lá atrás, nós tínhamos um número muito grande de revistas. As editoras, elas traziam bastante títulos e, ao longo dos anos, a gente viu muitos títulos morrendo, acabando realmente. Mas não que a mídia impressa vai acabar. Alguns veículos tiveram que se readequar, eles foram para a mídia online. Então, está havendo um momento de readequação no mercado. Mas eu não acredito que vai acabar. Um dia pode... Isso pode vir a acontecer, quem sou eu para dizer, mas eu acho que não é algo para o momento, nem para daqui a alguns anos. Porque existe ainda essa questão da pessoa querer ler uma revista, querer ler um jornal, querer realmente tocar no papel, folhear. Então, acho que isso aí é muito tradicional, está muito enraigado dentro das pessoas ainda. E eu espero que continue, porque eu sou uma apaixonada pelo impresso. Então, espero que continue por muitos anos ainda. Todos os jornalistas, Juliana, todos os jornalistas são realmente apaixonados pelo papel. E outra, reconto, você falou, eu concordo contigo como jornalista, mas conheço você há muito tempo, você tem uma experiência fantástica como jornalista. No entanto, relacionado às matérias, se você for ler uma matéria hoje no jornal impresso, você, por exemplo, tem mais conteúdo, ele chega até você um pouco mais, quer dizer, mais mastigado, chega bem triturado ali para você visualizá-lo e ler também. No entanto, a mídia eletrônica, ela é muito resumida. Você não consegue ter o mesmo conteúdo, colocar o mesmo conteúdo na mídia eletrônica, relacionado à mídia impressa. Então, para nós jornalistas que queremos estar bem informados, o que acontece? A gente quer ler realmente revistas e jornais. Mas eu concordo contigo que está realmente terminando. Nós temos aí um exemplo, o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era um jornal impresso com a Folha de São Paulo e o Estadão em São Paulo. Hoje, o Jornal do Brasil é eletrônico, você tem que ler pela internet. Nós temos, no caso, o Jornal, o Diário Oficial do Município de São Paulo e o Diário Oficial do Estado de São Paulo. Também deixou impresso e, segundo o prefeito, eles estão economizando quais cinco milhões de reais por ano relacionado à mídia impressa com a mídia eletrônica. Concordamos aí que o custo-benefício é melhor migrar para o eletrônico, o digital do que está no impresso. Sim, Abraão. Eu concordo com você. Realmente tem essa questão da economia também. E aquilo que eu te falei, nós, enquanto assessores de imprensa, tivemos que nos readequar a esse novo momento do país. Então, muitas assessorias de imprensa, elas passaram do impresso para o online e estão indo para as mídias digitais. Então, hoje, a assessoria de imprensa não oferece só a questão da imagem no editorial gratuito. Ela está indo para as mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, porque é o novo rumo do mercado. Então, aquilo que eu te falei, é um momento realmente de readequação. E vamos ver o que nos espera daqui a mais alguns anos, com essa mudança toda aí, e as agências se readequando, indo para a área digital. Eu também estou procurando fazer isso, atender alguns clientes na área de mídias digitais também, porque é preciso mudar e a gente tem que acompanhar essa mudança. Então, a Sugestiva Comunicação está preparada para acompanhar essa mudança também. Bacana. Você, a sua empresa, edita alguma revista, jornal, algum livreto, alguma coisa do tipo? No momento, não. Mas nós fizemos por muitos anos a revista Companysul, que você conhece. A revista Companysul era o veículo oficial da ESUL. E, por vários anos, eu, enquanto jornalista responsável pela revista, e as meninas que trabalhavam comigo também colaboravam com a revista. A sua empresa que editava a Companysul. Isso, nós fazíamos as matérias, fizemos algumas edições da revista Ponto Inicial também, que era uma revista voltada lá para a região do Campo Limpo. Em relação a livros, nós fizemos revisões de alguns livros. Foi mais nessa parte de impresso, foi mais esse mesmo. Mas a Companysul, eu tenho ela no coração, porque a gente fez ela por vários anos lá na ESUL. E eu tenho um carinho muito grande pela revista. Tenho todas as edições lá no meu escritório, guardadinha. Nós vamos falar daqui a pouco, é que você entrou no mérito da revista, mas vamos falar daqui a pouco sobre a revista, a qual eu fui um dos colunistas, você foi a minha editora, não é? Muito obrigado por ter abrido lá o espaço para que eu pudesse escrever para a revista, uma revista fantástica, papel de primeira qualidade, edição de primeira qualidade, realmente tudo de primeira qualidade. Vou falar daqui a pouco sobre a revista Companysul. Vamos entrar no bloco aí da Jajá, falando da AISUL. Juliano, eu gostaria que você colocasse no ar o site da Sugestiva, telefone para contato, algum empresário que queiram contratar o seu serviço com uma assessoria de imprensa, ou tudo que você faz, além de assessoria, você também oferece outros tipos de serviços na sua empresa, na Sugestiva. Pode, fique à vontade. O nosso foco principal é a assessoria de imprensa, mas a gente faz revisão também de conteúdo, parte de mídias online. É só nos procurar. www.sugestiva.com.br, Sugestiva com dois Gs de gatinho. E o telefone é 11 5054 1456. É isso. A gente atende clientes nessas áreas mencionadas no início, foco de decoração, gastronomia, beleza, prestando sempre um serviço de excelência, bastante próximo ao cliente, trabalhando com afinco para poder transformar as ideias em notícias dos nossos clientes. As ideias, os assuntos, enfim, tudo que for notícia, realmente virá notícia na mídia. Esse é o nosso trabalho no dia a dia, lá na Sugestiva. www.sugestiva.com.br E Sugestiva, como a Juliana falou, o 2G de gatos. É isso aí. Olha, o programa Abraão Esteves, a entrevista vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11h ao meio-dia, pela TV Sinec. A TV Sinec está em todos os países do mundo. Transmitimos aí pelo sistema Streaming, onde você não paga. É uma TV aberta, porque o que significa uma TV aberta? A TV aberta é quando você recebe aí o sinal sem ter que pagar nada, sem ter que ser assinante. Sem ter que ser assinante, aí é uma TV aberta. É o caso da TV Sinec, que está aí com diversas retransmissoras, repetidores do sinal. E aqui em São Paulo, nós estamos aí com a TV Sinec, onde é gerado aí o sinal, aqui na região do Jabaquara. O programa Abraão Esteves, entrevista, faz parte da empresa www.abraão.com, comunicações mundial. E nós trabalhamos aí com diversas doações sociais para você. Olha, o Instituto Amigos da Fé recebe doações do programa. O Instituto Amigos da Fé assiste crianças com portadores do vírus HIV, que trouxeram aí do, já de, né, desde do ventre da mãe. E hoje aí, do Outro da Mãe, nós estamos aí ajudando o Instituto Amigos da Fé através do projeto, aí é, projetoinstitutoabraão.com. O Instituto Amigos da Fé, você pode, também você que é empresário, estar colaborando com o Instituto Amigos da Fé, na rua Antenor Betarelo, número 1, Veleiros, é zona sul de São Paulo. Você pode falar direto também com o padre Marcos de Miranda, que atualmente é o gestor do Instituto Amigos da Fé, 5560-0868. Olha, a cada real que você coloca aí, seja direto das agências de publicidade, ou até mesmo, né, você que tem o seu comércio, você que tem o seu, né, a sua empresa, você colocando o seu patrocínio, parte dele é revertido para o Instituto Amigos da Fé. Além do Instituto Amigos da Fé, nós temos também aí a colaboração com a Fundação Pio 12, né, do Pio 12, que é do hospital, do hospital aí do Câncer de Barretos, que atualmente mudou de nome, agora o nome do hospital é Hospital do Amor. Você pode também estar colaborando, parte de tudo que entra no programa Abraão Esteves em Entrevista, ou através do projeto institutoabraão.com, parte revertido, para ajudar aí as pessoas, né, portadores de cânceres que estão internados no hospital, o hospital de Barretos atualmente, chamado de Hospital do Amor. Bom, você pode fazer as suas doações direto para o Hospital do Amor, né, vai aparecer lá a doação, é Fundação Pio 12, o CNPJ é o 491503521, e o telefone, bom, o telefone não adianta, anote aí as contas, né, o telefone é do interior, anote as contas para você fazer as suas doações. Tem um Banco do Brasil, agência 33715, né, Banco do Brasil, conta corrente 10-0005. O Santander, você pode também fazer a sua doação no Santander, agência 0021, conta corrente 13-00400-9. No Banco Bradesco, nós temos aí a agência 3499-1, conta corrente do Banco Bradesco, é o 58816-4, isso aí vai cair tudo em nome da Fundação Pio 12, onde nós temos uma parceria aí, de ajuda mútua, socialmente falando, para essas duas instituições, tá bom? Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barreto, e também o Instituto Amigos da Fé. Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Antônio, carinhosamente nós chamamos ele de Toninho, da Casa do Construtor, franquia na cidade de Dutra. A Casa do Construtor, realmente oferece aí todo tipo de equipamentos para você estar locando, seja para a sua construção, para a questão de adequações de jardins, ou até mesmo você que tem uma chacra, por exemplo, e na sua chacra ainda não chegou energia elétrica, aí da distribuidora da sua região, você pode entrar em contato com a Casa do Construtor, que eles têm gerador de energia, e gera energia aí na voltagem 110 e também 220. O telefone aí do... Bom, entra no site www.casa do construtor, coloque cidade de Dutra, que você vai encontrar aí todo tipo de equipamentos para a sua locação. E tem uma vantagem. Eu vou te dar uma dica para você que não conhece bem esse mercado de locação. Por exemplo, uma betoneira, você tem betoneiras de porte pequeno, porte médio, porte grande, certo? Pequeno, médio e grande. Uma betoneira de porte médio custa hoje, a diária, R$ 9,00 a locação. Em cinco minutos, ela mexe a massa lá, vira toda aquela massa, o que levaria um ajudante em meia hora. Veja a relação, custo-benefício, de você alocar um equipamento na casa do construtor. Bom, hoje um ajudante de pedreiro vai estar em torno de R$ 80,00 a R$ 100,00 por dia. Ele leva meia hora para mexer aquela massa toda, a argamassa lá para a sua construção. Ele leva meia hora, enquanto com a betoneira, leva cinco minutos. E tem mais, hein? Além dos cinco minutos, que não é só os cinco minutos, a betoneira não cansa. E o trabalhador braçal, com certeza, em meia hora, ele vai estar acabado, vai estar cansado, vai ter que descansar um pouquinho. Pense nisso, entre em contato aí com o pessoal da Casa do Construtor. Eu estou conversando com Juliana Lopes. Ela é jornalista, empresária, e atualmente ela é presidente. Posso chamar você de presidente ou presidenta, Juliana? Presidente, por favor. Presidente, né? Ela é presidente da ISUL, Associação Empresarial da Região Sul, que congrega todos os empreendedores de vários segmentos da Zona Sul de São Paulo. Juliana, vamos agora falar, falando da Sugestivo, uma grande empresa, né? Que realmente atende a Zona Sul também, aliás, se atende São Paulo todo, né? Qualquer lugar do Brasil? São Paulo, Brasil, pagando bem, a gente faz o trabalho no Brasil todo. Então tá. Bom, cadê aqui o papel da Sugestiva aqui, que eu já até perdi o material da Sugestiva. Vamos ver se eu acho aqui o material da Sugestiva. Bom, Juliana, nós temos aqui, vamos falar um pouco sobre o seu mandato. O seu mandato termina agora em breve, né? É, o meu mandato vai até 31 de março de 2019. O seu mandato? Isso. De 2019. Bom, a ISUL tem um, tem uma, como falam, uma ideologia de trabalho importante. Você pode ser presidente ou presidente só por dois anos, depois você não pode voltar mais, não é isso? Na ISUL não tem reeleição. Pode voltar, mas dois mandatos depois. Ou seja, eu fiquei dois anos agora, eu tenho que esperar duas gestões. Dois mandatos? Dois mandatos após o meu. Se eu quiser me candidatar novamente para ocupar a diretoria executiva da ISUL. Bacana. Bom, até o presidente que o antecedeu, sempre foi do século masculino. Se é a primeira mulher, é presidente da ISUL, não é isso? Você é a primeira mulher? É, a primeira mulher. A ISUL, ela completou 28 anos de existência agora, né? Correto. E eu assumi a ISUL com 26 anos de existência, primeira mulher presidente. E para mim é uma honra muito grande, não por ser a primeira mulher, mas por ter coroado um trabalho, um trabalho de quase 15 anos dentro da ISUL, que eu comecei lá na ISUL como diretora, passei por diversos postos, fui diretora de imprensa, diretora de marketing, fui presidente do conselho deliberativo por duas gestões, e cheguei a vice-presidente da diretoria executiva. Então, acho que faltava coroar todo um trabalho com a presidência da diretoria executiva, mesmo que sendo, quebrando um tabu, sendo a primeira mulher. Mas acho que isso é natural, não teve, acho que uma presidência feminina antes, até porque não tinha uma atuação forte feminina. A ISUL, ela foi fundada por homens, então é natural que os homens estivessem no comando até que as mulheres começassem a fazer um trabalho lá dentro. E eu fico feliz que esse trabalho tenha começado comigo, e que hoje a gente tem outras mulheres lá dentro, que podem, mais para frente, se candidatar também, chegar à diretoria executiva, porque o trabalho começou com homens, mas agora a presença feminina é bastante forte lá dentro. Bacana. E você acha que a atuação das mulheres ativamente, assiduamente, aconteceu, porque você deu pontapé inicial em alguma diretoria lá dentro? Isso ajudou muito para trazer as mulheres para ser uma associada à ISUL? Então, Abraão, se não fosse comigo, certamente seriam com outras mulheres. Como eu disse, as mulheres, elas realmente estão assumindo um papel de destaque no mercado. Elas deixaram de ser apenas donas de casas e mães, estão cada vez mais assumindo um papel de destaque. Então, certamente, se não fosse comigo, outras mulheres teriam chegado à diretoria da ISUL. Mas o fato de eu ter aberto o caminho contribuiu bastante para que a presença das mulheres se fortalecesse na diretoria executiva e no Conselho Deliberativo. As primeiras mulheres do Conselho Deliberativo fui eu que levei também. Então, hoje a gente tem a presença de mulheres no Conselho. Então, isso se deve a um trabalho que começou lá atrás. Mas, se não começasse comigo, eu ia começar com outra mulher, certamente, porque a gente tem mulheres de destaque hoje dentro da ISUL, que vêm se destacando bastante, fazendo um trabalho bastante vocacionado lá dentro, porque gostam realmente de estar na ISUL, assim como eu gosto. Foi uma história que eu escrevi lá dentro porque realmente eu gosto de estar presente dentro da ISUL. Correto. Antes, nós tínhamos aí um presidente que não foi o seu antecessor, ou foi o da empresa Esquadra Lula, foi o seu antecessor ou não, não é? Sim, foi o Juarez. O seu antecessor. Isso, foi o meu antecessor lá. Ele entrou com a visão, tipo assim, um pouco diferente de visitar toda a clientela, os associados da ISUL, estar indo e visitando um a um. Você fez esse trabalho ou realmente não fazia parte da sua política de trabalho dentro da ISUL? Não, a gente, tudo o que foi bom, o bom da ISUL é isso, que tudo o que é bom da gestão anterior, a gente costuma dar sequência. Vocês acolhem e dão a sequência. Exatamente, a gente não para por aí. O Juarez realmente, assim, ele teve um destaque muito grande porque ele quis, digamos assim, quebrar um recorde de visitas na gestão dele. Então, realmente, ele se empenhou bastante, visitou bastante associados. Na minha gestão, eu dei continuidade às visitas aos associados, não tão fortemente quanto ele, porque eu tinha outros projetos para a minha gestão, que é um pouco diferente das visitas dos associados, mas demos sequência, sim. A gente tem um papel ativo lá na ISUL de pedir para os associados que querem a visita da presidente solicitar que a gente vai até lá. Em outro momento, nós mesmos entramos em contato com aquele associado que está um pouco mais distante da ISUL para fazer essa visita. Então, realmente, a gente deu continuidade porque foi algo bastante positivo da gestão dele. Mas o mérito das visitas dos associados realmente fica para a gestão dele. Nós demos continuidade. Espero que o próximo presidente também dê continuidade a esse trabalho das visitas aos associados, porque realmente é muito importante fazer essa aproximação, trazer o associado para mais próximo da ISUL. Eu acho que isso é muito importante na entidade. Então, é um trabalho que é válido. Bacana. Quantos associados tem hoje, Juliana? Quantos? Então, a gente está com uma média de 400 associados. Varia muito, mas é um número que é mais ou menos que a gente se manteve desde o início da gestão. Tem muito inadimplência? Não, graças a Deus, não temos. Nossos associados são fiéis. São bons pagadores. Quando você chegou lá, tinha quantos associados? Nessa média, Abraão, não varia muito. A ISUL sempre teve, em média, 380, 390, 400. Ela varia. Porque hoje, por mais que a gente fidelize o associado com vários tipos de serviço, a gente não consegue segurar todo mundo. Isso é impossível. Então, assim, a gente oferta bastante serviço para os associados, traz palestra, traz eventos, justamente para ter esse network, para que o associado veja vantagens em estar na ISUL. Então, a gente procura fazer isso e fazer bem feito. Mas, assim, é impossível evitar saídas de associados. Então, é um número que fica variando bastante. Bacana. Estou conversando aqui com a Juliana Lopes. Ela é jornalista e também empresária, diretora da Sugestiva Comunicações, que realmente faz um trabalho de assessoria de imprensa. É fantástico. E a ISUL, o site da ISUL é o www.aisul.com.br. Qual é o telefone da ISUL? 5666-3825. Tem também o nosso Facebook, que é a ISUL, e o Instagram, que é a ISUL SP. A ISUL está focada nas mídias sociais também. Com certeza. Bom, a Juliana faz um trabalho fantástico, também social. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Vou pedir um breve intervalo e a gente volta na sequência. Vamos rodar uma vinheta aí. A gente volta na sequência, dando continuidade a essa entrevista. E você depois pode entrar aí no site, verificar, ligar para a Juliana. no site www.aisul.com.br. A ISUL é a Associação Empresarial da Região Sul, que congrega os empresários de toda a Zona Sul de São Paulo em diversos segmentos, indústria, comércio e serviços. A ISUL é a Associação Empresarial da Região Sul, Inscreva-se no site www.aisul.com.br Estamos de volta com o programa Abraão Esteves Entrevista pela TV Sinec. A TV Sinec transmite pelo streaming com diversas repetidoras em vários países do mundo. Nós estamos aí em todos os países do mundo, em todos os continentes, com as nossas retransmissoras localizadas regionalmente. O complexo gerador de sinal da emissora da TV Sinec se encontra na região do Jabaquara, Zona Sul. Jabaquara é Zona Sul, não é, Juliana? Sim, Zona Sul. Ou Sudeste, Zona Sul, não é? Não, Zona Sul. Zona Sul. Hoje eu estou tendo a honra em receber aí no meu programa a jornalista, empresária e presidente da ISUL, Associação Empresarial da Região Sul, Juliana Lopes. Nós estamos aí batendo um papo, entrevista não, não é, Juliana? Não estou entrevistando a Juliana, estamos batendo um papo legal que com certeza você vai ficar bem formado e um pouco mais culto a partir de hoje, claro, relacionado aí o que significa uma associação empresarial. Eu quero mandar um abraço aí para todos os meus amigos da região do Grajaú, distrito do Grajaú, que daqui a pouco vou estar fazendo algumas perguntas relacionadas ao distrito de Grajaú, ao meu, né, ao meu, aliás, o meu, né, é, barbeiro, né, que na realidade não é salão de cabeleireiro, não, é barbeiro mesmo, o ES cabeleireiro, mas ele é barbeiro. E é lá ele que corta o meu cabelo, apesar de eu não ter muito cabelo, né, como assim o Renato Jardim, né, que é bem cabeludinho, né, o Renato Jardim. Mas eu quero mandar um abraço, então, e a todos do ES cabeleireiro que fica lá no distrito de Grajaú, ao meu amigo Esmeraldo, que está lá vendo, né, está vendo a gente agora neste momento. Olha o Cremonte, é, materiais para construções atende você em toda a zona sul de São Paulo. Você pode entrar em contato, né, pode fazer o seu pedido através do telefone ou do, né, das redes sociais, como a nossa amiga Juliana falou agora há pouco, tudo está se tornando aí, né, se tornando o foco, né, se tornando o foco voltado às redes sociais. O Cremonte fica na rua Pedro Escobar, 1001, no Jardim Eliana, distrito de Grajaú. Então, você liga no 55280363 ou 59762977 ou 947279845 é o WhatsApp, tá bom? O 947279845 é o WhatsApp aí do Cremonte Materiais para Construção. Um abraço aí para o meu amigo Jesus e a todos os funcionários, mas de qualquer lugar da zona sul de São Paulo, você pede o seu material de construção, que ele vai chegar aí com certeza. O seu carro quebrou, está com problema com o seu carro e precisa de peças, você precisa conhecer realmente o trabalho e o melhor atendimento com as melhores peças, peças aí realmente qualificadas da Belmira Autopeças. A Belmira Autopeças fica na avenida Dona Belmira Marim, no bairro do Jardiliana, mas você também pode fazer a sua compra através do WhatsApp, tá legal? Bom, vamos ter que colocar o óculos aqui porque fica difícil. Quando você passa dos 20 anos, dos 20, né, você precisa usar óculos. Eu estou aqui, a Juliana, ela está sem óculos, mas em breve, com certeza, ela vai estar usando também óculos, porque passou dos 20, as vistas ficam fracas. Anote aí o WhatsApp da Belmira Autopeças, que fica na avenida Dona Belmira Marim, 9164818 Jardiliana. O WhatsApp é 961 273154, tá? 961 273154. Lembrando, qualquer lugar de São Paulo, você da capital de São Paulo, você pode receber peças da Autopeças Belmira. 961 273154. Um abraço aí para o André, para o Hudson e para todos os demais que trabalham aí na Belmira, né, são vários funcionários, não lembro agora o nome de todos, para o senhor Osvaldo, entre outros aí que estão, né, que estão na Autopeças Belmira. Olha, a Automecânica, Eliana, fica também no distrito de Grajão. Em breve nós teremos aí outras empresas no distrito de Cidade Dutra, com certeza. Mas eu quero mandar um abração para o senhor Luiz Ferreira, da Automecânica, Eliana, também no distrito de Grajão, nosso parceiro, e a qual, né, muito amigo, conhece muito bem a Juliana Lopes, que ela vai falar daqui a pouco sobre o trabalho social, tanto a empresa dela quanto ela, pessoalmente, tem desenvolvido aí, junto com o senhor Luiz Ferreira, da Automecânica, Eliana. Um abraço para todos que trabalham lá na Automecânica, Eliana, principalmente ao Ricardo e aos demais aí. Um abraço do Abraão. Voltando então com a Juliana, agora já posso tirar o óculos, né, Juliana? Já dá para enxergar. Estou enxergando bem você, sabia, né? Está tranquilo, está? Então, está bom. Ô, Juliana, vamos falar sobre os fundadores, né? Os fundadores da ISU foi fundado só por homens, só tinha homens, era tipo um clube do bolinho, um clubinho, né? É um clubinho do bolinha. Foi lá na ISU, na ISU, não, perdão, na Sociedade Amigo de Interlagos, Açaí, né? Na região. Foi lá, as três primeiras reuniões aconteceram lá. Lá na Açaí. Depois passou para a Jangadeiro, que aí na Jangadeiro já teve o primeiro nome, né? Foi formatado o primeiro nome, como a CPI, e depois passou para a ISU, né? Isso, exato. Correto? Exato. A ISU, ela foi fundada por uma necessidade da região, né? Sim. A Avenida Teutônio Vilela, numa bela manhã, a nossa prefeita, na época Luísa Erundina, ela simplesmente resolveu que a Teutônio Vilela não teria mais duas mãos de direção, teria apenas uma, né? E que todos os carros iriam passar por dentro do bairro, ou seja, iria prejudicar os comerciantes, iria prejudicar os moradores do bairro ali, das ruas internas, né? E aí um grupo na região resolveu se unir para fundar a ISU, né? E aí nós temos várias pessoas que participaram dessa fundação, né? E hoje a ISU se tornou o que ela é, né? Então isso é muito gratificante. As três primeiras reuniões, Juliana, eu participei da fundação, das três primeiras reuniões, né? Depois passou lá para cima, se não me engano eu fiz parte do primeiro conselho, né? Do conselho, membro do conselho da ISU, quando ainda era a CPI. Mas até hoje, eu, né? Como sou da região, eu não vi, talvez tenha acontecido, por exemplo, homenagem, homenagear alguns dos fundadores das três primeiras reuniões que aconteceram na Sociedade Amiga de Interlagos. Tomamos como exemplo aí o Alemão, né? Que não sei como, se ele está na região ainda, fez parte das primeiras, o Tacone, fez parte das três primeiras reuniões. Eu, mas não estou pedindo elogio para mim não, tá bom? Eu a parte. E nós temos o Zilig, o Zezinho do, né? O chamado Zezinho do Xangri lá, o Zilig e o Robson, né? Que fazia parte também. O Robson era até o, foi o secretário em exercício para estar fazendo todas as anotações ali no começo, né? Ele que era dono de um supermercado na região do Grajão, não sei se ainda é. E eu nunca vi alguma homenagem aos fundadores, a raiz, né? Aos fundadores raiz da ISU. Então, é que nós temos outros nomes também, né, Abraão? Tem, tem mais alguns. Nessa fundação. Aí eu, eu ressalto, eu ressalto o próprio Antônio Goulart, o Benjamim. Sim, Benjamim. Então, assim, tem muitos nomes, eu não vivi essa época, então assim, a gente fez. Você já era nascida nessa época, Juliana? Eu acho que não, ainda sou novinha. Eu acho que não, hein, você é novinha, é verdade. Tenho menos de 28. Então, é mais ou menos 15 nomes que tem por aí, nessa faixa, das três primeiras reuniões. Foi fomentando, né? Exatamente. Exatamente. Então, realmente, nós fizemos um anuário da ESU, no qual nós levantamos parte da história da entidade, mas, se eu falar para você, eu conheço realmente a fundo quem foram os fundadores, não, são as histórias que eu escuto dentro da ESU. Então, você falou alguns nomes que eu realmente não tinha conhecimento. Então, a gente tem conhecimento daqueles que hoje estão mais presentes ainda na vida ativa da ESU. Algumas pessoas que continuam ativamente lá, participando das reuniões, estão sempre nos nossos eventos. Então, a gente acaba lembrando de algumas pessoas em detrimento de outras. Mas, até onde eu sei, Abraão, não tivemos homenagens aos fundadores. Nós tivemos agora, recentemente, por uma iniciativa minha até, nós inauguramos a Galeria dos Presidentes do Conselho Deliberativo. Bacana, hein? Porque isso não tinha. Hoje, a gente tem uma galeria dos presidentes da diretoria executiva e não tínhamos uma galeria dos presidentes do Conselho. Aí, nós fomos resgatar os presidentes do Conselho, aí veio o Pedro, do Jornal Notícias. O Pedro fez parte das primeiras reuniões. Isso, ele fez, exatamente. O Pedro, do Notícias, o seu Dino Brunheira, que é o pai do Márcio Brunheira, hoje falecido. Fez parte também. Fez parte, exatamente. Então, ele recebeu homenagem, está lá, a história dele. O Valdercy, que fez parte do Conselho Deliberativo. Quem mais que fez? Eu, que fiz duas gestões do Conselho Deliberativo. E o Valdercy também foi presidente, não é? Presidente da ISUL. O Valdercy foi presidente da executiva, mas foi também presidente do Conselho Deliberativo. Correto. Então, assim, nós tivemos essa iniciativa, durante minha gestão, de relembrar a galeria dos presidentes do Conselho Deliberativo, porque lembrança é a história, manter viva a história da ISUL. Então, tem pessoas que a gente nem sabia que fazia parte do Conselho, e nós fomos resgatar lá, ver as gestões certinho, para fazer essa homenagem. Então, hoje, nós temos a nossa galeria dos presidentes do Conselho Deliberativo, que foram, em grande parte, fundadores também da ISUL, e temos a nossa galeria da diretoria executiva, como sempre teve. Bacana. Você é palmeirense ou, Juliana? Eu não, eu estou de verde, mas eu sou corintiana. Sério, parabéns. Eu sei que você era palmeirense, está tudo de verde hoje. Legal. Qual é a vantagem hoje de um empresário, de um empreendedor, ser sócio da ISUL? Então, a ISUL, ela tem como principal objetivo fomentar os negócios na região, fazer network, fazer com que os empresários se conectem na região. Então, a grande vantagem é essa, é participar da entidade, participar ativamente dos eventos, que a gente sempre promove muitos eventos na ISUL. Nós temos lá nossa rodada de negócios, uma vez por mês. Temos eventos, palestras mensais, mega rodada de negócios com mais de 100 participantes. Então, assim, são formas de fomentar os negócios da região. Então, além de todos esses eventos de network, de negócios, mesmo que as pessoas podem ir lá olhar olho no olho e falar do seu negócio, que acho que isso é muito mais forte do que qualquer outro meio de comunicação, é você conversar com a pessoa olho no olho. Nós temos também outras formas de divulgação do nosso associado, que é o nosso e-mail marketing. Temos o nosso portal, a ISUL, com notícias. Temos o Facebook, que tem a divulgação dos associados também. E fora os serviços que nós ofertamos para os associados. Porque os associados da ISUL têm desconto em faculdades, em escolas, têm desconto em exames admissionais, demissionais, têm cursos mais baratos. Então, assim, são uma série de benefícios que a ISUL procura ofertar e, em grande parte deles, dos próprios associados. Então, uma vez que você se tornou associado da ISUL, que você queira ofertar um desconto para os demais associados, a ISUL promove isso, promove essa integração. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens da ISUL. Esse network, essa troca de serviços, enfim. Encontro com os empresários. Tem que dar resultado. Os resultados têm sido realmente promissor para os empresários. Com certeza. Muita gente, a gente tem depoimento lá de associados, que a empresa dele tinha um tamanho quando entrou na ISUL, e hoje tem outro. Então, há associados que sabem realmente utilizar a ferramenta ISUL. Não adianta se associar e esperar as coisas caírem do céu, porque nada cai do céu. O que eu sempre digo lá, quando eu abro uma palestra, um evento, algo, é que a pessoa tem que sair da sua zona de conforto e ir fazer negócio. Não adianta ficar esperando. Então, ela tem que ir, tem que participar dos eventos. Ferramentas a ISUL dá, só que você tem que manusear as ferramentas, você tem que utilizá-las. Então, assim, depende muito do associado fazer isso. Bacana. Eu estou conversando com a Juliana, presidente da ISUL, Associação Empresarial da Região Sul. E ela está no BN 2017, 2019. Próximo ano, ela não será, né? Claro, ela vai fazer alguma, ainda como presidente, alguns meses, depois ela sai fora. O Juliana, daqui a pouco fazer uma pergunta ligada a isso aí, mas eu quero saber de ti agora o seguinte. Relacionamento com a imprensa. Você tem tido um bom relacionamento com a imprensa? Você tem brigado muito com jornalistas? Nós temos, como falo, importunado muito você por lá? Qual o seu relacionamento com a imprensa regional? Os jornalistas da região são todos meus amigos, graças a Deus, né? Você fez amizade com todos para não perder, para ter sempre um canal de divulgação, né, Juliana? Assim, como eu sempre atuei como diretora de imprensa lá na ISUL, tenho o meu escritório de comunicação, que eu atendo clientes na região também, então o meu relacionamento sempre foi muito próximo com os jornalistas da região. Tanto que, na minha posse, eu fiz questão de homenageá-los, né? De entregar uma placa de homenagem para os veículos de comunicação lá da região. Então, a minha relação é muito boa, muito boa, e o retorno é muito bom. Então, assim, sempre tem meus releases, meus textos publicados lá. Os releases hoje que a Graziele produz da ISUL, os jornalistas sempre prestigiam bastante. Importou? Não, não, eles só ajudam, só. Bacana. Bom, você agora é presidente, você já assumiu a diretoria, quais foram as diretorias que você assumiu lá na ISUL? Diretora de comunicação, de marketing, o que mais? Então, foram várias diretorias de imprensa, eu acompanhei alguns presidentes aí como diretora de imprensa, assumi também duas gestões como presidente do Conselho Deliberativo e uma gestão como vice-presidente de marketing e negócios. Então, foi uma longa jornada dentro da ISUL. Bacana. Vamos falar agora sobre o conselho. Tanto seja é ONG, associação empresarial, sindicato, associação de bairro ou qualquer entidade religiosa, você tem um conselho. Na realidade, é o conselho que aprova ou desaprova o seu trabalho relacionado a uma votação. É tipo o Congresso Nacional, né? O presidente quer fazer alguma coisa, mas ele não faz se o Congresso não aprovar. Qual foi o seu relacionamento com o conselho nesta gestão sul que acaba no próximo ano? Então, Abraão, é interessante falar do Conselho Deliberativo da ISUL, porque ele vem numa crescente, né? Eu fui responsável por reativar o Conselho Deliberativo da ISUL em 2012, na gestão do presidente Ronaldo Farias, que me convidou para essa tarefa, eu aceitei, né? Então, a gente reativou o conselho. O conselho estava desativado na ISUL. Então, assim, ele não tinha um papel. Ele foi ganhando corpo, ele está ganhando corpo ainda, né? E, na minha gestão, eu peguei metade da gestão do Tavares, José Euclides Tavares, um ano de gestão dele, e teve a primeira eleição para... Primeira não, porque a primeira foi comigo, né? E nós tivemos eleição agora para a presidente do Conselho Deliberativo, no qual entrou o Renan Vieira, né? Essa foi a segunda disputa dentro da ISUL, né? Pela presidência do Conselho. A primeira havia sido comigo, quando eu fiz a reeleição do Conselho, em 2014, e agora teve essa outra eleição que o Renan. Então, assim, o Conselho está tomando corpo ainda. Eu estava brincando na eleição, falei que a gente acordou o gigante adormecido, né? Então, esse gigante adormecido realmente está levantando, está tomando corpo, e agora, assim, a ISUL, ela tem se submetido aos assuntos ao Conselho, como realmente tem que ser, e está ganhando corpo. Mas o meu relacionamento foi muito bom com o Tavares, até porque ele é um super amigão meu, foi um dos grandes incentivadores para eu chegar à presidência da executiva, me ajudou bastante nessa jornada. Agradeço ao Tavares, obrigada, Tavares, por me ajudar nessa jornada. Então, assim, eu cheguei na executiva através do Tavares, né? Do Conselho dele. Fiz um ano de gestão com ele, e agora iniciei a gestão junto com o Renan, né? O Renan agora assumiu em março. Então, assim, a gente está tocando, Abraão, a gente está aprendendo o convivê executivo e Conselho, e o Conselho está ganhando cada vez mais corpo, o que eu acho que é o que tem que ter dentro de uma entidade, né? Com certeza. Bom, mando um abração para o Tavares, meu amigo, meu irmão, eu, o Tavares. E hoje o Tavares, ele assumiu qual diretoria que o Tavares está aí, atualmente? Então, o Tavares, quando... Então, eu não vou deixar esse ano que vem. O ano que vem eu já vou me tornar conselheira nata, né? Eu já sou conselheira nata, porque eu fui presidente do Conselho. Você vai continuar diretora para sempre. É, agora eu assumo o posto de conselheira nata. O Tavares, ele é conselheiro nato hoje da ESU, e está sempre lá nas reuniões, presente no Conselho Deliberativo, trazendo a experiência dele para o presidente que assumiu, e dando seus conselhos, seus pitacos aí nas justiões. Juliano, eu tenho visto aí, nós estamos quase chegando ao finalzinho do programa, eu tenho observado na mídia, na mídia regional, que você tem dado muito ênfase à questão da implantação de uma delegacia de mulher na região. Fala um pouquinho sobre essa questão, e as mulheres que queiram aí realmente participar contigo nessa luta, não sei se a delegacia já foi implantada, Como anda aí esse projeto seu? Então, Abraão, esse é um projeto do Instituto Era Artemisul, cuja presidente é a Lúcia Brunheira. Eu faço parte... Gente, um abraço, Lúcia. A Lúcia é batalhadora. Então, assim, eu faço parte, a gente está fundando o Instituto Era Artemisul, eu faço parte da diretoria do Grupo Era Artemisul, e uma das grandes lutas nossas é trazer a décima delegacia da mulher para a região, ali no 48 DP da cidade de Dutra. É possível isso? Abraão, tem estrutura, tem tudo, falta dinheiro e boa vontade. Vamos ver se o nosso Dória agora faz isso por nós. Tem estrutura física, agora precisa estrutura realmente de pessoal. Sim, precisa da boa vontade dos nossos governantes para realmente implantar a delegacia, porque hoje a gente tem uma delegacia na região, as mulheres vítimas de violência lá da região do Grajaú, de Parelheiros, elas precisam se deslocar muito para chegar até uma delegacia da mulher. Uma região enorme, são regiões enormes. Exatamente. São em torno de 500 mil moradores, tem só no distrito de Grajaú, Juliana. E não tem uma delegacia de mulher, depois tem o distrito de Cidade de Dutra, tem mais um distrito de Parelheiros, levando em conta também a questão da mobilidade, que é longe, é distante. Mobilidade e falta de recursos, Abraão. Com certeza. As mulheres agredidas lá de Parelheiros do Grajaú já são mulheres carentes. Tem essa questão também financeira para se deslocar até a delegacia da mulher mais próxima. Então, se a delegacia fosse na região da cidade de Dutra, certamente isso iria ajudar bastante. Então, essa é uma das lutas do Instituto Era Artemisul, do qual eu faço parte. Instituto? Instituto Era Artemisul. Era Artemisul, tudo junto? Tudo junto. Era Artemisul. Artemisul, isso. Bom, e no caso aí desse instituto, onde fica a sede do instituto? Na ISUL também? Não, não. A ISUL não tem ligação com o Instituto Era Artemisul, não. Eu só peguei mais uma incumbência na região. Além de presidente da ISUL, eu faço parte do Instituto também. O Instituto fica na região do Sabará. E as mulheres se reúnem também na frente do Hospital de Maternidade Interlagos, no Recanto Interlagos. Então, nossas reuniões são na região, são lá na sede, no Sabará. Justamente para a gente tentar fomentar, trazer as mulheres para próximo e batalhar. E para ver se a gente consegue conquistar essa delegacia das mulheres na região. A gente está bastante otimista com essa mudança de governo para ver se as coisas realmente acontecem. Bom, deve acontecer, com certeza. Eu conversei hoje aqui com a Juliana Lopes. Ela é jornalista, empresária e atualmente ela é presidente da ISUL, Associação Empresarial da Região Sul, que congrega todos os empreendedores da Zona Sul por diversos segmentos, comércio, indústria e também serviços. Juliana, eu quero agradecer a tua presença. sempre que a nossa produção tem solicitado junto à sua assessoria, você tem uma assessoria muito bacana. Quero agradecer a Grazi, eu chamei ela de Graça, não é Graça, é Grazi. Ela falou, meu nome é Grazi, é a Graziella. Você tem uma assessora bacana, trabalha muito bem, prestativa, sempre me ligando, ela está chegando, daqui a pouco ela chega, bacana. O que você quer? Quer mandar algum release aí para a gente inteirar aí as informações? Então, eu quero agradecer a Juliana por ter, mais uma vez, aceito comparecer no programa, Abraão Esteves Entrevista, depois nós vamos estar reproduzindo isso aqui, em um das minhas colunas nos jornais da região, para que todos também possam ler e ver você aqui no nosso programa. Estou reprisando e depois nós vamos estar colocando também no YouTube, disponível no YouTube. Eu quero que você olhe para aquela câmera e faça aí as suas considerações finais. Abraão, eu só tenho a agradecer a oportunidade de sempre. Poder falar da ESU é sempre um grande carinho para mim, ainda mais à vontade com você, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo, como você bem disse. Então, só agradecer mesmo também a oportunidade de falar sobre a Sugestiva Comunicação, fazer um merchan aqui da Sugestiva. Enfim, obrigada. Estamos sempre lá de portas abertas, a ESU. Para quem quiser conhecer a entidade também, os empresários da região, os prestadores de serviços, vai até a ESU tomar um cafezinho conosco, conhecer nossa sede, participar das nossas palestras, que são sempre gratuitas. Nós fazemos muitos eventos gratuitos, justamente para aproximar associado de não associados, porque o objetivo é o network. Então, quem não é associado, vai conhecer a ESU. Bacana. Meus amigos, muito obrigado. O programa Abraão Esteves Entrevista, e chegou ao final, eu volto no próximo programa. Fui.